Olá pessoal, eu sou o Edipo Rumis e vim apresentar para vocês esse super lançamento da X-Pro. Essa bateria eletrônica cheia de possibilidades, com acessibilidade incrível nos pads, com dual zone em todas as peças, com entrada USB no módulo, com timbres já pré-programados, com bancas de usuário para que você possa personalizar os seus timbres, com a possibilidade de equalização, de processamento de cada um dos timbres dos pads, um rack super resistente, um pad de bumbo possibilitando você a utilização de um pedal de bateria acústica, um pedal simples ou pedal duplo, enfim, é um instrumento incrível, é um instrumento que nos oferece todas as características das grandes baterias eletrônicas com preço bem acessível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho